Eu gostaria de convidar a Andréia para abrir a sua câmera. Andréia, pode participar comigo da abertura. Obrigada. O microfone desligado, Andréia. Pronto. Que bom. Bom, então, estamos começando, abrindo nesse momento, o seminário da Semana de Museus da UFPEL 2020. Como coordenadora da Rede de Museus da UFPEL, eu quero cumprimentar a todos os presentes na sala. Cumprimento a nossa pró-reitora, a professora Francisca Michelon, que está presente. Cumprimento também a professora Viviane Sarraf, a nossa convidada, e vai proferir a palestra daqui a alguns minutos. Saúdo todos os colegas, colaboradores da Rede de Museus, professores, alunos que estão conosco nesse momento. Nós estamos iniciando mais um seminário da Semana dos Museus, esse ano com o tema Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus. Esta é uma data festiva, na qual há vários anos organizamos múltiplas e intensas atividades nos três museus da UFPEL, e também com o envolvimento de professores, estudantes, bolsistas, que trabalham nos vários projetos de extensão relacionados ao fazer museológico. Em março, estávamos muito animados com tudo que estava sendo planejado para a 18ª Semana de Museus 2020, quando nossas atividades presenciais foram suspensas por conta da pandemia do Covid-19. Confesso que mantive por algum tempo uma esperança de que tudo voltasse ao normal e que a gente pudesse, ainda assim, realizar as atividades que haviam sido planejadas. Mas não foi assim, e como não podíamos deixar essa peteca cair, deixar passar uma data tão importante dos museus em branco, nós resolvemos organizar o Seminário de Semana dos Museus do UFPEL em muitas atividades virtuais. Se ainda não podemos estar interagindo com os acervos do nosso público dentro dos museus, podemos ao menos nos encontrar virtualmente, conversar e discutir questões importantes, como é a temática da diversidade e inclusão. Vamos ver o lado positivo, né? Tentar ver o lado bom da situação. Como é um evento online, nós podemos contar com a presença de convidados importantes que provavelmente não estariam conosco em outras situações, como é a pesquisadora e colaboradora da EDI, Viviane Sarraf, o professor da Unirio, o presidente do ICOFUM, Bruno Brunson Pares, o Leonardo Dias de Oliveira, do Museu Estúdio Nacional, o Edmilson da Unirio da Universidade Federal da Bahia. Os outros convidados, a dizer, Renob Salazar, Leandro Pereira, são colegas da tarde e estariam conosco de qualquer forma. Para nós, a realização do Seminário é muito importante, especialmente por conta das comunicações que começam a partir de amanhã. São essas comunicações que alimentam os anais que nós estamos publicando já pelo terceiro ano seguido. E esses anais que estão sendo lançados daqui a alguns minutinhos. Antes de passar a palavra para a nossa pró-reitora, eu quero fazer um agradecimento especial a quem trabalhou na organização desse evento, a professora Andréia, a minha colega, parceira, em todas as atividades, as novas colaboradoras desse reino de saúde, e os nossos bolsistas, Luiziane Gastal e Roger Villela. E também o agradecimento ao professor Diego Ribeiro, que me ajudou a nos juntar a fazer a organização. A professora Andréia, e se a pessoa estiver com o microfone ligado, dizem que nós estamos envolvendo o eco das vozes. Eu gostaria de chamar, então, a professora Francesca, se puder abrir a câmera, professora Francesca, para a gente. A professora... Boa tarde, Silvana, Andréia, que bom estar aqui com você, sempre, sempre é bom estar com vocês, mesmo que seja desse modo. Boa tarde a todos, bem-vindos, é com muita alegria que hoje tenho a honra, é uma grande honra, abrir esse trabalho do Seminário da Semana dos Museus, nesse ano de 2020, que todos que estão aqui, eu tenho certeza, não esquecerão, será um ano para a nossa memória. Como disse a Silvana, há pouco tempo, poderíamos até dizer há poucos dias, se nós entendermos que algo entre 60 e 90 dias é pouco, perto de todos os dias de um ano, há pouco tempo estávamos nós aqui com outra programação, imaginando que 2019 se repetiria com o mesmo ânimo, com o mesmo estar na rua, com o mesmo estar com os museus na rua, com o mesmo estar dentro dos museus, todos juntos, imaginávamos isso e agora já não imaginamos mais e já sabemos que não poderá ser. Então, Silvana e Andréia, só tenho a dizer para vocês que vocês são pessoas muito determinadas, muito fortes, muito criativas, com uma tranquilidade, uma gentileza incomparável, que fazem as coisas serem possíveis onde não poderiam ser. Talvez nós não estejamos aqui com o melhor tema, um tema que foi claro, pensado no ano anterior, não seria possível imaginar o que nos aguardava, não nós, não nós os seres normais, não nós os estudiosos da área, não nós os que não temos as informações mais e mais secretas, privilegiadas, não sabíamos que tudo isso viria. E estamos discutindo um tema que pressupõe a co-presença, porque incluir é estar simultaneamente no tempo e no espaço. Incluir, dar acesso, é justamente fazer com que aquilo que é um privilégio, eu diria, dos museus, o encontro, se realize com plenitude. E não é isso que nós temos agora, nós temos, na verdade, um imenso desafio. Um imenso desafio que nós estamos conseguindo repensar o mundo, talvez, mas repensar as nossas atividades usando as ferramentas que estão disponíveis. Vou fazer um convite para vocês, imaginem o que foi a pandemia do influenza, em 1918, a gripe espanhola, quando as pessoas ficavam sabendo a gravidade e o que as aguardava, quando aquilo já era. Não havia um sistema de comunicação no mundo sofrido, no mundo destruído, no final da Primeira Guerra, no mundo que até então não tinha tido uma experiência de tantas mortes em campo de batalha, no mundo que os países estavam destruídos, aqueles que enviaram forças para essa guerra que envolveu tantos, ser assolados por uma doença que matava muito rápido, que acometia quase sem anúncio, e sem saber o que era, porque não havia, naquele momento, um sistema de comunicação como nós temos hoje, que nos leva, inclusive, à exaustão de tanto saber. Mas é isso que nós estamos vivendo, e vamos vivê-lo durante uma semana sem pensar nisso, pensando em outras coisas, pensando com alegria que nós somos capazes de superar, e pensando com muito otimismo que os museus estão também reinventando suas formas de falar, de encontrar, de promover o encontro, e dessa forma de continuar existindo. Não vamos esquecer que os museus são equipamentos importantíssimos nas cidades mais visitadas do mundo, que hoje algumas delas se encontram vazias. Esses museus, consequentemente, também vazios ou fechados, alguns muitos tentando, dentro de um processo intermediário, abrindo as suas portas com muito cuidado, ainda praticando alguma forma de isolamento. Então, eu acredito que a discussão acabará sempre contemplando e fazendo refletir com tudo isso que nós estamos vivendo, mas com aquilo que também caracteriza os museus. Não podemos esquecer. É uma alegria imensa entrar num museu. Todos nós aqui somos apaixonados por isso. Todos nós aqui vivemos o tempo fora do tempo quando estamos dentro de um museu, seja ele qual for, seja o tamanho que tenha, seja no lugar que esteja. Nós acabamos sentindo essa união com os tempos e as culturas quando estamos nesses lugares. Então, vamos lutar por eles. Vamos fazer com que eles passem por isso como nós. E depois que tudo tiver passado, vamos nos encontrar. Quem sabe, Silvana, em 2021, a reunião será de outra forma, talvez até mais fraterna, mais comemorativa. Quando alguma coisa nos é suprimida, nós entendemos o quanto ela vale para nós. É muito bom estar com as pessoas. Que assim seja do jeito que deram. Silvana, vocês estão de parabéns. A Andréia vai mostrar um livro, já vou dar aqui uma antecipação, um livro muito bonito, que são os anais do ano passado. Um agradecimento especial aos sempre queridos, Desirê, Josana, Lisiane, Roger, que estão sempre com vocês. Um agradecimento especial a todos os nossos colegas que atuam nos nossos tão queridos museus e nos projetos, que atuam com os princípios dos museus. Um agradecimento especial ao Diego, nosso querido colega, sempre parceiro. E um agradecimento a cada uma das pessoas que está aqui, ou agora somam 50, porque essa reunião vale a pena, gente. Vale a pena estar junto, seja do jeito que for. E um agradecimento a Viviane Sarraf, que, como disse a Silvana, talvez presencialmente, com a agenda que ela tem, nós não pudéssemos usufruir do conhecimento acumulado, de um trabalho tão consolidado, que ela talvez não pudéssemos trazer de outra forma, e aqui estará conosco compartilhando isso. Que tenhamos uma linda tarde. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Silvana. Um beijo em ti, um beijo na Andréia. Obrigada, Silvana. Obrigada, Francisca, pelas quantias palavras. A nossa pró-reitora é a nossa inspiradora do nosso trabalho. estamos sempre inspirados e motivados pela força que a Francisca nos dá. Ela nos enche de elogios, mas ela também merece muitos elogios pelo trabalho que ela conduz também na Proreitoria de Extensão e Cultura e com uma dedicação muito grande aos nossos museus. Bom, eu gostaria agora de chamar a Andréia para ela fazer a apresentação dos nossos anais. Enquanto isso, eu vou colocar na tela aqui os anais. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar com vocês hoje. A gente tinha planejado uma outra semana dos museus, mas essa é a que está sendo possível. Isso também é uma conquista da gente, porque são anos de planejamento. A rede está completando esse, vai ser o quarto ano. E desde 2017, a gente começou a fazer essa publicação que vem sendo periódica. A primeira publicação foi em 2018 com os anais dos anos anteriores, porque desde 2006 a UFPEL trabalha, então, junto à Semana dos Museus, nacional. E este ano, estamos mais um ano, então, apresentando o evento que foi no ano passado. A capa dos anais tem um significado especial, porque mostra o Museu Carlos Ritter no dia da sua inauguração, que choveu bastante no dia e as pessoas formaram uma fila, né? Então, uma foto muito representativa para nós. O museu está completando 50 anos agora, essa semana, e também um ano da sua inauguração. Então, foi uma capa muito simbólica, assim. E contamos com 17 artigos, né? E totalizando 19 artigos, então, com a apresentação e o prefácio da professora Francisca. Os anais vão estar disponíveis na página dos periódicos da UFPEL a partir da semana que vem. Então, apresento para vocês, a gente teve uma participação muito grande de alunos e colegas também nessa produção. Então, tem... Vou falar um pouquinho dos textos. Tem um artigo falando sobre o Museu Carlos Ritter e essa mudança para o centro histórico da cidade, que marcou um circuito cultural dos museus da UFPEL. E vários outros trabalhos que somam 16 sobre apresentações que vão desde a trans... transdisciplinaridade na área da museologia até a restauração efetiva de acervos da instituição e fora dela. Então, vocês podem acompanhar, se eu vou estar mostrando os anais. Isso ficou super bonito. Tenho que fazer um agradecimento especial também à nossa colega Paula Lima, que fez a editoração junto com a Isabela Nogueira, né? Que conseguiram sempre na última hora, na correria, finalizar para a gente poder estar apresentando para vocês agora, nesse momento. Então, está apresentado nossos anais. Espero que gostem e apreciem a leitura depois. Obrigada, Silvana, pela participação. E podemos dar continuidade, então. Obrigada, André, pelas palavras. Vejam que esses anais são os registros, né? São os registros dos nossos eventos anteriores. Por isso, não poderíamos deixar de fazer esse ano, porque nesse ano serão apresentados outros trabalhos, são 20 trabalhos que serão apresentados a partir de amanhã e que irão compor os próximos anais, né? Então, é uma forma de a gente, de fato, marcar e registrar uma série de trabalhos que têm sido feitos na UFPEL, e, então, esse trabalho é muito importante. Obrigada, Andréia. Obrigada. Vou desligar. Ok. Eu vou... Agora eu convido a nossa professora Viviane Sarrati para abrir a sua câmera. Ela está invisível por enquanto. Silvana, acho que você vai ter que desligar para mim. Tá. Olá, Viviane. Bem-vinda de volta para a nossa telinha. Eu vou... Enquanto eu apresento você, eu já tornei você apresentadora, se você quiser acessar o teu arquivo ali. Procurando ele aqui, Silvana. Ainda está aparecendo para mim o do... O banner do seminário. Tá. Clica no teu arquivo e enviar... Tem que atualizar alguma. Eu não consigo sair da tela. Você não está na tela, Andréia. Não. Você não apareceu no vídeo. Não no... Microfone. Já disse, eu já assisti você. Boa tarde a todos. Silvana, realmente não está mais aparecendo para mim aqui a minha apresentação. em nenhum lugar. Uma coisa aqui. Só um pouquinho. Vou retomar aqui a apresentação para olhar. Pronto. A gente ainda está aprendendo, né? A lidar com todas essas inovações, né? A gente está falando online. Mas, bom, primeiro gostaria de começar agradecendo imensamente esse convite, né? De todas vocês, Francisca, Silvana, Andréia, principalmente a Desirê, né? Que é uma amiga, uma colega tão querida já há bastante tempo, né? Que a gente vem compartilhando aí algumas experiências, alguns trabalhos. gostaria de agradecer a todos que estão participando, né? E de também, né? A UFPEL ter escolhido, né? Como tema da Semana de Museus, o tema do Dia Internacional de Museus do ICOM, né? Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Esse realmente é um tema, assim, especial para mim, porque é para o qual eu dedico aí minha pesquisa, meus estudos, minha prática, já há muitos anos, né? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer. Então, eu vou comentar hoje com vocês, né? A Desirê falou, como que você quer que chame a sua fala? Eu achei interessante, né? Apresentar como museus acessíveis para a promoção de igualdade, diversidade e inclusão. Levando em consideração que a gente não tem, né? Como promover igualdade, diversidade e inclusão em um ambiente museal que não é acessível, que não acolhe, que não elimina barreiras para pessoas com e sem deficiência poderem usufruir dos seus espaços, fruir o patrimônio cultural, né? Conhecer novos temas, né? E, assim como a Francisca falou, né? É muito importante, né? O espaço físico, a presença, né? Dentro dos museus, né? Estar nos museus, a ambiência. Mas, nesse momento, né? De pandemia que a gente precisa, né? Ficar nas nossas casas e usar da melhor forma o ambiente virtual, tudo que eu trago aqui sobre acessibilidade aplicada em museus, né? Em suas sedes e físicos, também podem e devem ser aplicados no ambiente digital, online dos museus. E isso é bem possível, né? Então, vou apresentar aqui para vocês alguns conceitos, algumas práticas para inspirar um pouco essa nossa reflexão e depois a gente abre para algumas questões. Bom, sempre que eu preciso defender, né? A importância da acessibilidade da inclusão nos museus, o primeiro documento que me vem à cabeça, né? Não, assim, à cabeça já de muitos estudos e pesquisas, mas que é o que melhor expressa, né? O direito de acessibilidade e de inclusão é a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Internacional, que no seu 27º artigo apresenta, né? Que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fluir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, todos os museus, independente da sua tipologia de artes, de história, de ciências, antropologia, arqueologia, todos eles integram a vida cultural da comunidade e são, né, os locais, as organizações aonde as pessoas podem fluir a arte, entender, compreender o progresso científico, os benefícios para a humanidade, compreender os seus processos históricos. Então, quando a gente fala que todo ser humano tem o direito, é todo, independente da sua limitação, independente se tem ou não alguma deficiência, independente da sua condição social, cultural. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é sempre válida, ela nunca vai perder a validade, né? Fazendo uma brincadeira com as palavras. Bom, uma outra reflexão que eu trago aqui para vocês, da Valdisa Rússio, né, que foi uma museóloga pioneira pioneira no Brasil e que já no final dos anos 70 tornou a acessibilidade como um dos motes do seu trabalho, né? A relação com os públicos com deficiência, a inclusão, né, das pessoas com deficiência no patrimônio cultural, a representatividade dessa população, né? Então, o que a Valdisa, ela dizia, né, sobre os museus e seus públicos. O museu vive essencialmente do seu público ou seria um mero depósito, se admitíssemos o contrário. Assim, é imprescindível que o público se sinta bem e à vontade na casa dos objetos. Acesso fácil e cômodo, há que se pensar em crianças, em idosos, em deficientes físicos. Essa era a terminologia usada ainda nos anos 80, que a gente sabe que não se usa mais. Pessoa com deficiência, atualmente. Áreas de repouso intervalando a caminhada pela exposição e, sobretudo, uma atmosfera agradável. Suportes que não forcem exercícios de extensão e flexão do corpo e luz que não ofusque nem force exageradas e frequentes acomodações do olho. Isso, a Valdisa apresentou em um artigo dela do ano de 1982. Então, vejam só, quando a gente fala de acessibilidade e inclusão em museus, quando o IMO, o Conselho Internacional de Museus, levanta, né, esse tema para reflexão, não é algo novo. é algo que há, pelo menos, 40 anos já está na pauta. Mais uma reflexão que eu trago para vocês, né, dos meus queridos colegas, Antônio Espinosa Ruiz e Carmina Ledó, da Espanha, que são também grandes referências na área, na Espanha e no mundo. Então, eles falam que muitos profissionais dos museus e da gestão do patrimônio têm algumas ideias erradas sobre a aplicação integral da acessibilidade, né, as questões que a gente costuma escutar bastante quem trabalha com isso. Ah, porque a acessibilidade vai tornar o meu projeto mais caro, né, vai condicionar, limitar, né, o meu design de uma exposição, de um espaço museal, né, vai complicar a minha vida como gestor do patrimônio, pode ser prejudicial ou menos cômoda para os visitantes normais. Eu não sei quem são os visitantes normais. Todos nós temos nossas diferenças. Mas o que é um visitante normal, né, se algo que caracteriza a sociedade é precisamente a sua diversidade, que é a norma e não a exceção da dimensão humana. Portanto, não se trata de integrar o museu para quem são diferentes, para os diferentes, senão partir do princípio que todos somos, todos temos capacidade de necessidades diferentes e chegamos na sociedade com experiências únicas derivadas de valores individuais. Então, vejam só, né, a norma é a diversidade, né, então a gente precisa pensar nisso para promover diversidade, inclusão, igualdade nos museus, a gente precisa fazer dos museus ambientes acessíveis, que pratiquem o conceito de acessibilidade cultural, que hoje já é uma área de conhecimento, a gente já tem um curso de pós-graduação com três turmas formadas na UFRJ com esse tema, temos cursos online, cursos de extensão, pesquisadores se dedicando ao tema. E o que é acessibilidade cultural, afinal? Nada mais do que um conjunto de adequações, medidas e atitudes que visam proporcionar bem-estar, acolhimento e acesso à fruição cultural para pessoas com deficiência, beneficiando públicos diversos. Olha só, a acessibilidade, ela não traz adequações somente para as pessoas com deficiência, é muito próximo ao conceito de desenho universal, onde os benefícios, eles são estendidos para outros públicos, para outras pessoas que vão, né, também poder usufruir do que é adequado, pensando em acessibilidade, porque muitas pessoas precisam de fato. e a quem a acessibilidade, então, de fato, beneficia, né? Não são, como eu falei, não são só pessoas com deficiência, são as pessoas com as suas diferenças, entre elas, pessoas com deficiência, visual, física, intelectual, pessoas surdas, surdos cegas, com deficiência múltipla, idosos, que vão perdendo, a capacidade sensorial, de locomoção, por conta da longevidade, crianças muito pequenas, por conta da sua altura, da sua fase de alfabetização, visitantes de primeira viagem, pessoas que vão pela primeira vez no museu e não fazem ideia como que aquilo funciona, por onde eu começo, o que eu vejo, o que eu não vejo, o que é para mim, ou esse lugar não é para mim, né? Estrangeiros, imigrantes, refugiados, a questão da língua, e pessoas que simplesmente gostam de conhecer o patrimônio de formas diferentes, o que a gente chama de habilidades e inteligências diversas, e não só, né, as que são consideradas ainda, né, grosso modo, como a capacidade intelectual e visual. A gente tem muitas outras capacidades e inteligências e a gente tem que considerar que as pessoas têm as suas diferenças, em uma sociedade que a gente afirma como diversas. Bom, por quê? Porque os espaços culturais, eles precisam se comprometer, né, com a democratização da cultura, considerando a acessibilidade em uma abordagem multidisciplinar, assegurar o direito de todos os visitantes, especialmente das pessoas com deficiência, de se beneficiar com o acesso livre de barreiras, com a comunicação multissensorial, né, através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, e a compreensão livre de barreiras intelectuais e de fruição ao patrimônio cultural. Né, muitos me escutam e falam, mas isso é uma utopia, isso é um parâmetro que nunca vai ser alcançado. eu conheço várias pessoas que estão aqui assistindo, conheço a pessoa que me convidou para essa mesa que comprovam que é possível, né, paulatinamente a gente atingir esse parâmetro e eu também vou mostrar aqui para vocês exemplos e práticas dessas possibilidades, né, aquela coisa, a gente mostra, tem que mostrar o pau para as pessoas acreditarem, né, mudar os nomes aos bois. Bom, então com esses parâmetros o que a gente conclui? Que é necessário trabalhar intensamente os museus, os profissionais, os profissionais terceirizados que vêm, né, colaborar com os nossos museus. Então, toda a gama de profissionais que estão envolvidos nos processos museológicos precisam, né, fazer uma equação que é a soma da acessibilidade física, da comunicação acessível, do conteúdo, acessível, experiência, acesso à informação, acessibilidade atitudinal, oportunidades de participação. Tudo isso junto, né, resulta em uma curadoria acessível. Ou, em alguns casos, né, isso para mim, tem pessoas que chamam de gestor de acessibilidade, o responsável pelo programa de acessibilidade. Nesse caso, o que menos importa é o nome, e sim, né, o conceito de que a acessibilidade, ela está em todas essas esferas da produção cultural, da cadeia museológica. Para ela existir, de fato, a gente precisa considerar todas essas que eu falei para vocês e que agora eu vou poder mostrar exemplos, né, para a gente ver como é possível e factível. Então, por exemplo, como que a gente trabalha com acessibilidade física em museus? Os museus são muito diversos, assim como a sociedade. A gente tem desde um museuzinho pequeno, de uma instituição, um centro de memória, até museus, né, que ocupam espaços de palácios, né, sítios arqueológicos musealizados, territórios musealizados, exposições museológicas dentro de centros culturais. Então, é uma diversidade muito grande. mas em todos esses tipos de museus e espaços museais é possível trabalhar com acessibilidade física. Então, aqui eu trago três exemplos para vocês, né, e são espaços bem diferentes. Começando aqui pelo Centro de Memória da Fundação Dorina No Will para Cegos, né, que é um espaço de memória institucional dentro de uma, né, de uma organização que atende pessoas com deficiência e de habilitação, produz livros brais, uma exposição criada com acessibilidade física, né, com contraste de cores entre imobiliário, piso, né, paredes, piso podotáctil para as pessoas cegas circularem com autonomia, um espaço livre de barreiras físicas que promove acessibilidade para pessoas com deficiência física, né, então, dentro de um espaço muito pequeno, muito limitado, é possível trabalhar com acessibilidade física. Um outro exemplo, as ocupações, as exposições que se chamam ocupações dentro do Itaú Cultural de São Paulo, que é um espaço cultural aqui de São Paulo bastante importante, né, na divulgação cultural. Então, já desde 2016, todas as exposições do Itaú, toda a programação de teatro, cinema, tudo que é feito lá é feito com acessibilidade, mas a gente sabe o desafio de fazer exposições acessíveis, né, porque vai muito além de promover acessibilidade comunicacional e física, né, a gente tem que promover o acesso à fruição para as pessoas com deficiência e que beneficiam outros públicos também. Então, aqui nessa foto, eu mostro aqui a ocupação sobre a Conceição Evaristo, uma escritora brasileira que tem tido um destaque muito grande aí pela sua produção literária. E na exposição da Conceição, né, qual era a nossa realidade? Era uma grande instalação artística proposta por várias artistas mulheres negras, né, o chão da ocupação era feito de tijolos, sem o cimento grudando eles para nos transpor para a cidade de onde vem a Conceição, que é uma cidade de olaria, né, de fabricação de tijolos. Então, a gente conseguiu produzir acessibilidade de piso tátil, elementos de comunicação sensorial, acessibilizar as obras feitas pelas artistas, né, para essa instalação específica, né, fazendo com que toda a ocupação da Conceição fosse acessível para pessoas com diferentes deficiências. Como último exemplo de acessibilidade física, o Victoria and Albert Museum de Londres, que é, né, o prédio do Victoria and Albert, né, é um palácio, né, e a entrada principal ela seria somente uma escadaria, mas para atender as pessoas com deficiência física, foi desbastada toda uma lateral dessa escadaria e transformada em uma rampa. Muito suave para as pessoas em cadeira de rodas poderem entrar pela mesma entrada que os demais visitantes. Isso se chama equidade. o desenho universal. O desenho universal, ele também, né, ele é um conceito de design aplicado tanto a espaços físicos quanto a produtos e serviços. E, quando você usa o desenho universal para acessibilizar exposições, você garante, né, que o acesso seja livre de barreiras para pessoas com diversas deficiências e para pessoas com singularidades, né, para diversos corpos, né. Então, o desenho universal, muitas vezes, ele não é facilmente identificável como acessibilidade física, uma rampa, um piso tátil, né, um mobiliário com uma altura específica, porque ele está integrado no projeto como um todo. Então, aqui eu dou o exemplo. Lá dentro do Vitória e da Albert Museum de Londres, vários espaços, né, várias galerias disponibilizam esses banquinhos de alumínio dobráveis, que é um negócio que você, por exemplo, pode comprar numa loja de material de construção dessas mais completas, como o Herói Merlin, C&C, e o público pode pegar esses banquinhos e levar com eles pelo museu, que é um museu enorme, e sentar o que quiser. Posso sentar para descansar se eu for um idoso, uma pessoa com mobilidade reduzida. Eu posso sentar para amamentar o meu bebê. Eu posso sentar só porque eu queria descansar mesmo. Eu posso sentar para contemplar uma obra com mais conforto. Eu posso sentar para escrever, para desenhar, para anotar. Então, é um equipamento que serve para um monte de coisas. Outro exemplo, na Espanha, que é um teste de referência para acessibilidade em museus e acessibilidade cultural. Aqui, uma sala, né, educativa, interativa, no Museu de Arqueologia de Alicante, que é uma grande extensão aqui de um display com vários jogos sobre arqueologia. Todos os jogos, eles foram bolados com recursos multissensoriais, com braille, com língua de sinais espanhola, com todos os recursos de acessibilidade e é um mesmo imobiliário que adotou uma altura e o recuo inferior e a inclinação para que pessoas em cadeira de rodas, criança pequena, criança maior, adulto, todo mundo possa usufruir desse mesmo mobiliário, desse mesmo display, sem diferenciação. Um outro exemplo aqui, último, de acessibilidade universal, a Casa Barbeira, a Casa Museu Barbeira de Aragones, também na Espanha, em Vila Joiosa. Uma casa histórica, preservada pelo patrimônio cultural, municipal, estadual, federal, é do século XVI, uma casa que pertenceu a uma família de templários, que fundou a cidade e essa casa foi adequada para ser um museu, sofrer uma reforma como qualquer imóvel de patrimônio histórico que tem que sofrer uma reforma para receber um museu, para colocar banheiro, elevador, só que tudo foi feito com acessibilidade. Então, vejam só, o mobiliário e disposição da casa, as vitrines foram feitas seguindo o modelo do mobiliário original da casa, só que com medidas de acessibilidade. Isso chama a gente criatividade e vontade também. Agora vamos lá para a comunicação acessível, que é tão cara para todos nós. alguns exemplos, né? O Museu da Casa Brasileira de São Paulo permite que as pessoas cegas façam uma visita conhecendo a exposição de longa duração do acervo do museu tocando nos móveis históricos, podendo ter acesso tátil ao patrimônio. Aqui também, na Casa Barbeira de Aragones, a ambientação olfativa de ambientes, de diferentes espaços da casa, cozinha, quarto, para a gente ter uma fruição olfativa. E aqui, por último, uma maquete tátil, né? Que integrava a ocupação sobre o Gregory Varchavich, um arquiteto modernista, paulista, né? Que construiu uma série de imóveis que estão espalhados pela cidade, mas que nem todos conhecem. E as pessoas cegas, será que elas identificam o imóvel feito pelo Varchavich? Não, porque elas não enxergam. Então, foi feita uma maquete em miniatura da sua principal obra residencial, A Casa Modernista, né? E usufruída por um público diverso de crianças, né? De pessoas que preferem conhecer o patrimônio com outros sentidos, com seus outros sentidos. Mais um pouco aí da experiência, do conteúdo da experiência acessível através dos múltiplos sentidos que a gente tem. Aqui eu só vou falar de cinco sentidos, mas a gente tem outros, né? Tão pouco explorados. Através do Tato, o Museu de Microbiologia do Butantan criou o projeto Microtoc, que são vírus, bactérias, células, feitos em modelos 3D ampliados para as pessoas cegas e crianças poderem conhecer toda essa ciência do micro biológico, que só é possível ver através de microscópios. então aqui essa imagem mostra a representação do vírus da HIV, para as pessoas entenderem que formato que ele tem. Aqui do outro lado uma miniatura do manto da apresentação do Arthur Bispo do Rosário, que foi produzido para a exposição à Nordeste, que teve no Sesc 24 de maio aqui de São Paulo. Foram uma série de peças, a gente destaca aqui o manto do Bispo do Rosário para mostrar que mesmo uma obra tão complexa, você consegue fazer uma réplica tátil para as pessoas cegas poderem tocar e para satisfazer o desejo de outros visitantes que adorariam tocar no manto, mas ele é muito frágil. Então, você tem uma réplica tátil que possibilita isso. Audição. São várias as formas de a gente usar o recurso auditivo criativamente para tornar o patrimônio acessível para públicos diversos. Então, vai desde um programa educativo como o do Museu Nacional do Índio Americano, que oferece visitas educativas com representantes de diferentes etnias indígenas norte-americanas e esses educadores usam a sua voz, o tocar instrumentos da sua etnia para apresentar exposição e questões indígenas que estão no museu. Veja só que coisa interessante, não precisa de nenhum recurso tecnológico. E isso é uma coisa que você pode, por exemplo, oferecer atualmente online. O educador da casa dele pode continuar fazendo essa visita abordando esses assuntos através de programas simples como o que a gente está usando aqui. Mais alguns exemplos. No Centro de Memória da Fundação Dorina Noé para Cegos, novamente, o uso de um equipamento de reprodução de áudio muito antigo, que já não se usa mais nas lojas, até porque não tem mais loja de CD hoje em dia, a gente está na era do Spotify, dos diversos aplicativos de música, os CDs ficaram guardados na caixinha, mas e daí? Você tem o recurso? Então, a gente criou lá no Centro de Memória uma central de depoimentos de pessoas com deficiência visual contando um pouco da sua relação com a cultura. Um outro exemplo, o Museu da Psiquiatria, na Holanda, que também utiliza muitos depoimentos de pessoas com sofrimento psíquico para a gente justamente poder refletir quais são os limites entre a normalidade e a loucura, que é a grande missão desse museu. Então, um dos corredores do museu, um telefone, e na parede escrito me liga, e aí, como se tivesse uma agendinha de telefone aqui, e os números, quando você digita, você escuta o depoimento de uma pessoa com sofrimento psíquico que precisava falar com alguém. Então, vejam, só, como é possível a gente tornar acessível para uma série de pessoas. O paladar, o paladar é um sentido muito marginalizado pelos museus. Todos vocês imaginam que já saibam o porquê, as questões de conservação, de preservação do patrimônio, onde tem comida, muitas vezes, agentes biológicos e pequenos animais se aproximam também, o que muitas vezes é prejudicial a determinados acervos, entretanto, é possível realizar ações educativas, espaços onde o paladar pode ser usado dentro dos museus sem prejuízo, com medidas de proteção. Então, aqui eu dou só alguns exemplos, o Museu Judaico das Crianças de Amsterdã, que a sua oficina educativa, o seu espaço educativo é uma cozinha, porque é através da culinária, o povo judeu manteve o seu legado cultural independente de todas as diásporas necessárias através dos tempos. Então, os educadores do museu cozinham com as crianças que vão conhecer o museu para contar sobre a cultura judaica. Visita sensorial, como no Museu do Café de Santos, projetos que abordam o paladar o patrimônio. O olfato também, através do olfato você conhece muita coisa, é um dos sentidos que mais remete à memória. Quem já falava isso, quem já escrevia muito sobre o olfato era a Helen Keller, líder norte-americana surdo-cega, que desenvolveu tantos benefícios para a pessoa com deficiência. Então, ela escrevia muito sobre o olfato e aqui eu mostro alguns exemplos de como abordar o olfato na fruição do patrimônio da arte e da cultura. Então, em Manaus, a Alcina Chaminé, que é um espaço cultural de preservação do patrimônio natural e cultural amazônico, tem uma exposição que se chama Sentidos da Amazônia, com salas multissensoriais. Através do olfato, a gente consegue conhecer nesse espaço todo o nosso patrimônio natural, olfativo, que vem da Amazônia, mas que é importado para outros países e que muitas vezes nos chega aqui em um perfume francês, em um aroma de outro país muito caro. Então, vejam só, a gente precisa conhecer esse nosso patrimônio também. O Museu da Bíblia de Barueri, também aqui de São Paulo, uma instalação lúdico-sensorial que faz com que as pessoas possam reconhecer odores que estão nos textos bíblicos, como cálamo, rosa de sarong, mirra, nessas ânforas aqui. Então, é meio um quiz olfativo, assim como no Pavilhão do Conhecimento de Lisboa e Portugal, que nos apresenta brincadeiras com olfato. A instalação Sniff Sniff, onde você clica no spray e vê um cheirinho característico para você saber, poder identificar que cheiro é esse. Vejam só. Bom, acesso à informação é fundamental para as pessoas com deficiência chegarem até o Museu Físico ou terem acesso à programação online do museu, a informação precisa estar acessível. Então, a gente tem o consórcio W3C de acessibilidade em sites, em redes sociais, que a gente precisa conhecer, praticar, e muitas vezes o acesso à informação também é uma coisa muito simples, como o Museu das Crianças de Manhattan, que tem um guia para pais de crianças com deficiência saberem usufruir daquele espaço com segurança para os seus filhos com diversas deficiências. Um site acessível, como o do Guia de Acessibilidade Cultural de São Paulo, um display de informação, o Museu Quebranli em Paris, que apresenta informação escrita, em letra ampliada, em braile, com recurso tátil, com audiodescrição, com a escala da peça. Então, é muito importante promover acesso à informação dos diversos níveis de informação do museu. A acessibilidade atitudinal, como a gente sabe, é a porta de entrada para o desenvolvimento das outras aplicações da acessibilidade nos museus. E ela é uma condição sine qua non, nunca pode deixar de ser praticada, de ter atualização. Então, a gente chama de acessibilidade atitudinal qualquer ação que venha eliminar barreiras de convívio com as pessoas com deficiência, que vão desde cursos, cursos de língua brasileira de sinais para a equipe do museu, orientação e mobilidade, como guiar pessoas cegas no espaço do museu, desenvolver visitas educativas multissensoriais com o uso de outros recursos sensoriais, como paladar, ensinar colaboradores de museus a orientar pessoas com cadeiras de rodas e ajudar em caso de necessidade. Então, aqui são só algumas ilustrações dos caminhos para você eliminar barreiras atitudinais no seu espaço museológico. Inclusão profissional também faz parte da seara da acessibilidade atitudinal. Então, qualquer empresa ou qualquer museu público ou privado com mais de 100 funcionários seguindo a lei de cotas de 1991 brasileira, tem que ter no mínimo 1% do seu quadro funcional reservado para pessoas com deficiência. Essa lei ainda é necessária, porque na maior parte dos casos os entregadores ainda não dão oportunidades para a pessoa com deficiência, porque ainda colocam a deficiência na frente da pessoa. Aqui, alguns casos, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é uma grande referência internacional, tem entre o seu corpo de funcionários o Léo Castilho, que é um educador e produtor cultural surdo, que além de desenvolver o seu trabalho, aproxima a comunidade surda do museu. O Rogério Ratão, que é professor de escultura do MAM, professor dos cursos regulares de escultura, e ele é uma pessoa cega, um artista cego. Orienta os trabalhos, dá aulas para alunos com e sem deficiência e também para artistas. O programa Search dos museus Smithsonian, que promove um intercâmbio, desculpa, intercâmbio não, um programa de trainee para adultos com deficiência intelectual. Então, esses adultos passam mais ou menos um ano em um programa de trainee, trabalhando nos museus de Smithsonian e recebendo formação, e ao final desse estágio são encaminhadas para vagas de emprego onde as pessoas desejarem trabalhar, inclusive dentro do próprio Instituto Smithsonian. E aqui, como último exemplo, a coordenadora do programa de acessibilidade do Smithsonian Institute, que é a Beth Zeebar, uma colega muito querida também, que há 20 anos está à frente do programa de acessibilidade do Smithsonian, ao qual pertencem 22 museus em diferentes capitais americanos, e a Beth é uma pessoa com deficiência física. Então, nada sobre nós sem nós. É muito importante. Para finalizar, eu vou falar brevemente da última dimensão que eu apresentei para vocês na nossa equação da curadoria acessível, que é a dimensão da participação. A gente precisa entender que participar não é só ter o direito de fruir eliminando barreiras, mas o direito de participar é o direito também de construir junto, de co-criar exposições, ações educativas, de participar da cadeia de processos museológicos. A participação é uma tendência muito grande em museologia, a participação de públicos diversos em ações museológicas, no desenvolvimento. E, para pessoas com deficiência, tem que ser reiterada, porque como a gente elimina barreiras atitudinais, barreiras físicas, comunicacionais, se a gente não conhece, não convive com pessoas com deficiência? Essa é uma das principais questões, é o X da questão. Então, projetos participativos com pessoas com deficiência promovem acessibilidade nos museus. É uma oportunidade atual de você desenvolver acessibilidade. A participação é um direito de todos, ela significa que todos os indivíduos, independente de sua origem, classe social, experiência anterior, deficiência, ou qualquer outro fator socioeconômico que classifique como minorias ou pertencentes da população socialmente excluídas, têm o direito de usufruir, participar da criação e ressignificação do patrimônio cultural. Hoje a gente fala muito isso sobre representatividade nos museus, sobre descolonização nos museus. E nada mais, o que é descolonização? É quando os acervos, eles deixam de olhar só para um lado, só para uma ótica e consideram a diversidade de atores que fazem parte desse processo, seja ele historiográfico, seja ele artístico, antropológico, científico. E por que que as pessoas com deficiência, a participação das pessoas com deficiência na sociedade não está ainda nas coleções e nos acervos dos museus? A gente precisa mudar isso, hein, gente? Isso é um convite, um desafio, ok? Bom, uma das formas é através de projetos de curadorias participativas e acessíveis, né? Então, desenvolvimento de curadoria de exposições, criação de museus, projetos educativos com a participação nos processos de criação, produção, gestão de visitantes, representantes de novos públicos e comunidades de interesse. E os resultados desses processos, eles mostram qualidade, garantem a satisfação dos visitantes e concretizam o objetivo das instituições em se tornar mais acessíveis e inclusivas, né? Ah, mas isso é uma utopia, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo só, porque a gente tem um tempo, porque na minha pesquisa do pós-doutorado, eu pesquisei as curadorias acessíveis e participativas e encontrei algumas espalhadas pelo mundo. Então, quem quiser ter acesso, conhecer, tem artigos meus publicados sobre o tema, né, das curadorias acessíveis e participativas e pode conhecer melhor algumas dessas ações, né? Por que que os museus estão criando oportunidades de participação e acessibilidade? Essa é uma questão de gestão museológica e também de pesquisa na área, né? Alguns fatos, os museus precisam mais das pessoas do que as pessoas dos museus, né? Precisam por quê? Números, relatórios, né, cobrança de ingresso, consumo nas lojas e restaurantes e agora com os museus fisicamente fechados, mas atuando no seu ambiente virtual, né, os museus continuam precisando muito mais ainda das pessoas para se manterem importantes para a sua sustentabilidade social nesse momento, para que quando termine essa pandemia ou quando, né, o mundo, né, presencial volte com outros parâmetros, os museus não deixem de ser importantes na vida da sociedade. A sociedade é diversa, composta por pessoas com deficiência que transitam em todas as esferas sociais que chegam aos museus por diferentes vias. Então, por isso também é necessário promover a acessibilidade. Também porque o patrimônio pertence à comunidade, a comunidade é formada por pessoas com e sem deficiência, né. Enfim, são algumas as reflexões. Para finalizar, falar brevemente desse exemplo que é o Centro de Memória da Fundação Dorina Noil para Cegos. Bom, a Fundação Dorina Noil para Cegos, hoje ela tem setenta e... setenta e quatro anos, fez setenta e quatro anos agora, esse ano, né, é uma instituição muito importante no Brasil, né, na reabilitação de pessoas com deficiência visual na produção, de livros em braile, de livros em áudio, né, e a Fundação Dorina, num determinado momento da sua história, resolveu que precisava ter um museu para contar a sua história, né, para relatar a história da deficiência visual no Brasil, e então foi criado o Centro de Memória da Fundação Dorina no ano de 2002, né, eu estive à frente desse projeto. só que não era possível conhecer o patrimônio, né, salvaguardado na Fundação, sem conhecer quem construiu esse patrimônio, as pessoas, né, os atores que construíram esse patrimônio. Então, o Centro de Memória, ele sempre teve essa perspectiva, né, de ser um espaço museal participativo, né, em diferentes atores, pessoas que passaram pela Fundação, antigos clientes, antigos funcionários, diretores, pessoas que estavam na atualidade, e a segunda exposição que foi feita, de longa duração, que está em cartaz até o momento, né, ela foi uma exposição que se chama E Tudo Começou Assim, Ações, Projetos, Histórias que Mudaram a Vida das Pessoas com Deficiência Visual, essa exposição, ela foi construída com base em um processo participativo, a partir de um programa de educação patrimonial oferecido para todos os funcionários, voluntários, né, e funcionários terceirizados da instituição que participaram, né, primeiro, de um curso para entender o que é patrimônio cultural, né, o porquê a importância desse centro de memória dentro do seu lugar de trabalho, que é a Fundação Dorina, né, todos os participantes deles presenciaram, vivenciaram atividades museológicas de conservação preventiva, de documentação, de elaboração de exposição, ação educativa, e ao final desse processo foi montada uma exposição com as ideias, né, desses colaboradores, e convites para quem gostaria de ser curador da exposição, que seria então lançada dali a mais ou menos um ano, e do programa de ação educativa também, de mediação, né, então a gente teve a oportunidade de construir uma exposição e uma ação educativa com diversos olhares, né, da comunidade da Fundação Dorina, formada por colaboradores com e sem deficiência, né, então a gente conseguiu, como resultado, construir uma exposição muito dialógica, né, uma exposição que falava exatamente, assim, faz com que o público faz, não fazia porque ainda está lá, né, vivencie as experiências, né, das pessoas com deficiência, né, é bastante interessante, assim, não é vaidade não, gente, a exposição voltará a estar aberta em breve, não sabemos ainda quando, mas enfim, ela fica dentro da instituição, de segunda a sexta, quem estiver em São Paulo pode visitar, está aberta desde 2013, então já são sete anos aí de cartaz dessa exposição, né, e por conta da participação desses curadores colaboradores, né, a gente teve a oportunidade de desenvolver esses ambientes participativos e sempre, né, com a garantia total de acessibilidade universal para todos os visitantes. Aqui mais alguns ambientes, né, dessa exposição, né, então mostrando as salas de exposição, o espaço, maquete tátil, obras de arte que o público pode tocar, visitantes dentro da exposição, enfim. E para finalizar, né, gostaria de compartilhar com vocês os benefícios, né, de projetos que consideram curadoria acessível e curadoria participativa, que são benefícios de natureza ampliada, se ampliam a outros públicos, outras perspectivas, e muitas vezes a gente não consegue mensurar esses benefícios, porque eles são, eles podem ir crescendo, se desenvolvendo, eles são a longo prazo, né, então, todos os visitantes são beneficiados com os projetos expográficos, educativos e ações culturais acessíveis desenvolvidos em programas participativos. Por quê? Porque são projetos desenvolvidos a partir não só do olhar do profissional de museu, do grande especialista, mas um olhar compartilhado. Então, é um pouco a lógica do desenho universal, né, quanto mais pessoas participam, mais benefícios. A gente consegue alcançar diferentes preferências, diferentes inteligências e habilidades. Esses projetos também resultam em espaços expositivos acessíveis para diferentes públicos, adultos, crianças, pessoas com deficiência física, famílias com bebês e crianças pequenas. Por quê? Porque os diferentes olhares trazem diferentes perspectivas. Então, pode ser que um participante do grupo de curadores, colaboradores, trabalhe com pessoas com deficiência visual, ou seja, uma pessoa com deficiência, né, como no caso da Fundação Dorina, né, então vão trazer esse parâmetro de que é necessário a acessibilidade, é necessário pensar na criança, pensar no idoso, por exemplo. Ambientes e atividades que propiciam a interação entre grupos e visitantes individuais, né, a capacidade dialógica desses projetos, porque eles foram construídos de maneira dialógica. Então, o resultado, né, é, é dialógico, não tem como. Todos os projetos de curadorias participativas que eu pesquisei, que foram mais de 20, né, ao longo da minha pesquisa do COSDOC, mostraram isso. Curadorias participativas feitas com públicos diversos, não só pessoas com deficiência. E, finalmente, as estratégias de comunicação multissensorial, como a gente mostrou aqui, exemplificou, são boas para todos os visitantes, possibiliza, porque possibilitam o uso de outras habilidades e inteligências, né, então é muito mais democrático. Bom, assim eu finalizo, então, minha fala com agradecimento, coloco aqui os meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo, né, me escrever, tem aqui, né, o e-mail institucional da empresa, da Museus, o meu e-mail pessoal e acadêmico, né, onde eu faço toda a gestão aí, dos alunos, dos interessados, enfim, né, e vocês podem também acessar as redes sociais da Museus Acessíveis, né, o Facebook, o Instagram, né, e o nosso site. E, antes de abrir para as perguntas, Silvana, eu gostaria só de deixar dois recadinhos aqui, né, vamos fazer o merchan das atividades. A Museus Acessíveis, né, minha empresa aí, da Carla Grião, que está aqui também nos assistindo, a gente está fazendo uma campanha para o dia da conscientização da acessibilidade digital, que é nessa quinta-feira, dia 21 de maio. Então, nos nossos, em todos os nossos canais, a gente está fazendo uma chamada pública para que pessoas com deficiência nos falem, né, o que elas esperam da acessibilidade digital nesse momento, né, o que ainda falta, e também o que que esperam, né, com a reabertura dos museus no pós-pandemia, né, e a partir dessa segunda, a primeira pergunta, né, a gente vai pôr os depoimentos nas redes da museus, né, dessas diferentes pessoas participarem, e a segunda questão sobre a reabertura dos museus, a gente está produzindo um manual, né, sobre reabertura dos museus pós-covid, né, um manual de acessibilidade, e que vai ser gratuito para todo mundo que quiser acessar. E também divulgo, né, o lançamento hoje da edição especial da revista Museu, né, que é dedicada ao tema do Dia Internacional de Museus desse ano, e que tem artigos de 30 profissionais pesquisadores diferentes, tá, está bem interessante, porque todos estão refletindo sobre inclusão, né, diversidade, e um dos artigos é meu, então também faça a minha propaganda, agradeço demais, gente, e fico aberta aí as questões, façam questões, tá? Viviane, fantástica a tua fala, muito obrigada por tudo que se trouxe. A mim me focou, especialmente, quando se falou na utopia, né, essas utopias que, às vezes, essas coisas parecem tão distantes, e se você parte de uma perspectiva, assim, vinculando a acessibilidade, a recursos arquitetônicos, financeiros, de fato, talvez, mas existem muitas outras coisas que podemos fazer, né, eu aprendi com a nossa colega Desirê, a nossa mestra, que aqui está sempre, né, nos orientando e estimulando a pensar nessas questões, e eu acho que a questão é essa, de a gente realmente criar uma cultura, um ambiente em que se pense naturalmente na acessibilidade, né, eu acho que uma das questões que você falou que me parece um caminho bastante interessante é a sensibilização das pessoas que trabalham com a curadoria, né, naquele momento da criação, de pensar uma exposição, é considerar todas essas questões da acessibilidade, né, eu vou deixar para as pessoas se manifestarem, acho que você consegue ver ali no chat os comentários, e eu só queria fazer, dar um recado para que estão participando na sala, inclusive já houve alguma pergunta sobre o certificado, nós estamos, já vou disponibilizar ali um link que as pessoas podem preencher um formulário para receber os certificados, mas nós estamos orientando, enfim, que o certificado será dado para quem tenha 75% das presenças, ou seja, que assista as palestras e também participe das comunicações, porque daí a gente possa imitar, a gente não emitiu o certificado, não teria como ficar emitindo o certificado de cada palestra, isso seria mais difícil de gerenciar, então as pessoas vão preencher esse formulário e depois nos eventos seguintes a gente vai orientando como fazer a indicação de que está presente na sala e depois nós emitiremos o certificado, tá? Eu deixo ali para você rolar na barra do chat e quem quiser também abrir o seu microfone, eu acho que agora tem que habilitar porque eu tinha silenciado todos tirar a sala do mundo, agora todos podem habilitar seus microfones, quem quiser se manifestar ou então pelo chat para a gente abrir uma discussão bem interessante. Consegue ver os comentários, Viviane? Sim, estou vendo aqui para responder. Bom, eu acho que eu vou começar respondendo a questão aqui da Clare que colocou aqui, que no Brasil não se usam todos os recursos de acessibilidade que há em outros países e por que acontece isso. Bom, Clare, acho que a gente tem muitos Brasis, temos muitas realidades diferentes aqui no Brasil, então a gente tem museus aqui no Brasil que estão muito à frente de museus inclusive da Espanha, não é um achismo meu, é pesquisa e é pesquisa minha compartilhada com colegas estrangeiros também. tá, então a gente tem museus como o Museu do Futebol, Pinacoteca do Estado, o próprio Centro de Memória da Fundação Dorina Noil para Cegos, o Itaú Cultural, o Instituto Moreira Salles do Rio que usam todos os recursos que estão à disposição e muito mais. Nem sempre a tecnologia é tudo que resolve em acessibilidade. Muitas das coisas têm que ser feitas de forma analógica ainda. A Clare também fala que discorda de mim quando eu falo que os surdos não precisam de tecnologia nos museus. Eu acho que eu não disse isso. Perdoa, mas eu não falei que os surdos não precisam de tecnologia em nenhum momento eu falei que os surdos só usam libras. Essa não foi minha fala. Se eu estou errada, se eu falei isso em algum momento eu peço para que outra pessoa me alerte. Eu tenho plena consciência das pessoas surdas oralizadas que usam legendas closed caption fazem leitura labial, usam aro magnético, mas a gente tem que considerar que libras é a segunda língua oficial do Brasil. É o nosso segundo idioma e é uma língua muito utilizada por grande parte da população surda. Então, as duas preferências devem ser respeitadas e eu acredito que em nenhum momento eu falei que os surdos só usam libras e que as pessoas surdas não precisam de tecnologia nos museus. Me desculpem, mas eu acredito que foi uma leitura equivocada. Estou aberta a continuar a discussão se necessário. Estou agora descendo aqui vendo se tem mais questões aqui. A Ana Paula Campos faz uma questão que eu acho que é interessante. Ela fala assim, no fim do ano passado o governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei número 6.159-19 que desobriga as empresas de contratar um percentual mínimo de empregados com deficiência. Se existe algum movimento da comunidade contra essa mudança. Ana Paula, eu não sou especialista na lei brasileira de inclusão. Minha área não é empregabilidade. Mas até onde eu sei, até onde eu acompanho as discussões, não foi aprovada essa lei. A lei de cotas continua vigente. Então, é necessário a gente se atualizar. Eu não sou a melhor pessoa para te responder sobre isso. A minha área é a acessibilidade em museus mesmo. Mas até onde eu sei, a lei de cotas continua em vigor. Estou descendo aqui vendo se tem mais questões. Está bom, Silvana? Que eu não sou tão rápida assim que nem os jovens. Tranquilo. Aqui o Roberto pede para eu falar um pouco mais sobre a acessibilidade de obras de arte. Bom, Roberto, hoje a gente tem muitos recursos para tornar as obras de arte, inclusive as contemporâneas, como você cita aqui, acessíveis. Então, a gente tem, por exemplo, para as pessoas cegas, você pode usar a audiodescrição, você pode fazer pranchas táteis táteis, com a representação bidimensional, só que com texturas, com relevos para as pessoas cegas poderem, cegas e surdocegas, poderem usufruir, sentir um pouco sobre essas obras de arte abstratas. E quando são esculturas, é possível fazer réplicas táteis, instalações. Muitas vezes a gente conversa com os artistas, com os curadores, para que as pessoas possam usufruir, possam tocar em peças dessas instalações, possam fruir através do seu corpo. Então, assim, tem bastante coisa desenvolvida nessa área. A gente também acredita muito e pratica a mediação educativa. Então, para o público surdo, a mediação em libras, com uso de legendas, enfim, existem muitos recursos hoje à disposição. Pensar também no público com surdocegueira, que muitas vezes não é beneficiado somente com recursos tecnológicos, porque não escuta e não enxerga. Então, é necessário sempre o uso de informação impressa em braile, para que a pessoa com surdocegueira também possa acessar a descrição da peça através do braile ou através de linha braile. E os recursos táteis são extremamente importantes para essa população com surdocegueira. Então, as maquetes táteis das exposições e recursos multissensoriais também. aí o Luiz Fernando me pergunta como são selecionadas as pessoas que trabalham na área de acessibilidade nos museus. Essa é uma pergunta difícil, hein, Luiz Fernando? Porque eu acho que cada instituição tem, né, o seu próprio, a sua própria política de contratação, né? Enfim, eu acredito, assim, muitos dos profissionais que estão hoje trabalhando nos museus com acessibilidade acabaram, são profissionais de áreas diversas, artes, história, né, arqueologia, e que se especializaram em acessibilidade por meio da prática e fazendo cursos diversos de extensão, de pós-graduação. Então, são dois caminhos, né? E ainda a gente tem uma realidade que são muito poucas pessoas responsáveis por gestão de acessibilidade em museus e espaços culturais. Isso é ainda muito novo, são pouquíssimos os museus, no Brasil e no mundo, que tem uma pessoa responsável só por acessibilidade. Geralmente, os próprios profissionais da área de educação cuidam também da área de acessibilidade, ou são contratados consultorias esporádicas, né? Então, é algo assim que a gente ainda não tem muito uma resposta pronta. A Clare fala aqui que foi a falta de legendas. Desculpe se eu não falei na minha fala sobre as legendas, mas é claro que elas são essenciais, importantíssimas. Eu gostaria de fazer uma meia-culpa. Agora, ouvindo, né? Ver como isso realmente é uma questão de cultura, né? Fiquei pensando. A universidade tem os tradutores de libras e foi uma falha nossa. De repente, a gente poderia ter buscado esse recurso. e esse webconf, ele está passando por constantes atualizações e um dos recursos que foi inserido agora no final de semana foi legendas. Eu até pensei em colocar na tua fala, mas eu disse assim, vai que alguma coisa dá errado. Mas vamos testar, eu acho que na próxima palestra a gente vai ter com certeza as legendas, que isso facilita muito a comunicação e vamos ver a possibilidade de ter os tradutores de libras também, fazendo a meia-culpa dos organizadores no evento sobre acessibilidade. É fundamental, gente. Várias pessoas tinham me perguntado se até libras e a gente não sabia responder. Então, é realmente muito importante. A Ana Paula também comenta aqui, né? Sobre uma publicação que ela está fazendo pensando nas pessoas com baixa visão, com letras ampliadas, formatação à esquerda, mas ela fica em dúvida se não vai ficar entre aspas aí bonito. Eu acredito, Ana Paula, que a acessibilidade ela traz novos desafios, né? Para os padrões estéticos vigentes. Eu acredito que essa questão do bonito é muito pessoal, muito relativa. Eu acho que assim, a gente já está criando uma estética do acessível, né? E é importante a gente afirmar isso. Então, eu sempre vou, eu sou do caminho de que vamos fazer acessível para todos, né? e desenvolver uma nova estética da acessibilidade, né? As coisas só são aceitas quando elas deixam de ser estranhas através da repetição. Isso é a lógica, né? Dos produtos comunicacionais e culturais. Então, vamos nós insistir na acessibilidade até que ela seja aceita como uma estética vigente. não sei, é minha opinião aí. Aí a Tatiane Abreu, né? Que é uma pessoa com deficiência, aluna do Instituto Federal de Pelotas, né? Relata aqui que ela tem limitações físicas, psicomotoras, que não são claramente vistas, né? E que muitas vezes ela causa, ela passa por constrangimentos, né? Se justificando, se desculpando por isso, por não conseguir sentir o ritmo dos outros, eu acredito, Tatiane, que você tem que ter orgulho e não se desculpar, né? Você é a Tatiane e você tem uma deficiência. E o que mais que te define, Tatiane? Seus gostos, o que você está estudando. Então, você não tem que se desculpar. É a sociedade que tem que se adequar para te receber da melhor maneira. E se isso não está sendo feito, está faltando acessibilidade, né? Então, eu acredito que tenha orgulho e continue aí sua trajetória. A Tatiane fala aqui, né? Que além do espaço museológico oferecer acessibilidade, ela acha que outros espaços também precisam, né? Claro, todos os espaços é lei, né? Inclusive, no Brasil, a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que obriga todos os espaços, todos os ambientes a serem acessíveis, todos os espaços de uso público, né? Então, a gente tem que cumprir a lei e se ela não está sendo cumprida, as pessoas com deficiência também têm direito, né? A reclamar no Ministério Público, né? Existe uma pasta específica do Ministério Público dos direitos da pessoa com deficiência. E quando os direitos são negados, a gente tem que fazer a denúncia, né? E funciona, viu? Então, fica essa dica também. A Ana Cristina Ferreira fala que a maioria dos museus fala da falta de recursos financeiros para fazer as adequações, né? E se é possível fazer acessibilidade com poucos recursos, né? Sim, é possível, né? Tudo depende do planejamento. Quando a acessibilidade, ela já é considerada desde o início do projeto, seja ele de exposição, seja de uma reforma, da construção de um novo espaço museológico, ela vai ser muito mais, muito menos cara, muito mais barata. Por quê? Porque você já planeja o espaço com acessibilidade, você não tem que adequar depois. É como reforma, né? Quando você reconstrói a sua casa com tudo que você precisa, você vai gastar muito menos do que quando você fica reformando, reformando, reformando. E uma coisa que é legal, Ana Cristina apontar, é que também todos os projetos incentivados por lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet, eu não posso dizer todos os estados, mas eu sei que pelo menos Rio, São Paulo, Minas Gerais, as leis de incentivo estaduais e as municipais, também afirmam que um percentual do orçamento do projeto varia um pouco entre 15%, 10%, 20% do orçamento total tem que ser destinado à promoção de acessibilidade nessas produções culturais. Então, é algo que muitas vezes fica invisibilizado por uma leitura equivocada, mas que na hora da prestação de contas, o produtor cultural, responsável pelo projeto no museu, vai ter que prestar as contas e dizer o que está sendo feito de acessibilidade, o que foi feito. Então, é algo também a se atentar. Cris faz uma pergunta, gostaria de saber como eu vejo a participação dos designers gráficos, dos designers de acessibilidade dos museus no Brasil, pela acessibilidade dos museus no Brasil. Bom, Cris, a gente precisa de mais dos designers e dos designers gráficos e digitais, são fundamentais e atentos à acessibilidade para que a gente possa promover cada vez mais acessibilidade. O papel de vocês é importantíssimo, mas a busca também por conhecimento, soluções, exemplos bem-sucedidos para aplicar nos museus do Brasil. Então, fica com a gente. Danilo pergunta sobre acessibilidade no mundo virtual, algumas experiências. eu acredito que tem várias experiências, viu, Danilo? Uma que eu conheci nessa última semana foi os trabalhos que estão sendo feitos no Museu de Vila Joiosa da Espanha, que agora chama Vila Museu, tudo junto. Se você entrar no site do Vila Museu, você vai ver as experiências que eles estão fazendo de animação 3D, de artefatos arqueológicos que foram encontrados em sítios da região, e por meio da animação 3D você consegue ver como que era o objeto original antes de ser encontrado nas escavações arqueológicas, e com essas animações eles também criam protótipos para impressão desses artefatos em 3D para o público poder tocar. Então, eu acho que esse é um exemplo bem bacana que eu vi, bem atual, fora, é claro, visitas virtuais com acessibilidade, que já tem alguns museus que estão oferecendo, o que é super importante também. Silvana, você que está controlando o tempo aí, não sei de outras programações, então, você fica aí. Ok. Eu acho que você responde essas últimas questões e vamos encerrar, não é nem pelo nosso tempo, mas eu sei que você também tem um compromisso dentro de um pouquinho de tempo, né? Então, acho que com umas poucas questões ali nós encerramos aí por aqui. Tá, tá. Tem mais, acho que mais umas duas aqui. A Tatiane, né, que tinha falado sobre os recursos financeiros responde, né, que a sensação que se tem do lado de cá é que sempre a acessibilidade sempre está sendo reprovada, né, como se fosse um favor. Tati, eu acho que é isso, assim, é você ter elementos na manga, né, ter cartas na manga para comprovar que acessibilidade não é um favor, que existem várias legislações, né, que é compulsórias, como as próprias leis de incentivo, né, que exigem a contrapartida da acessibilidade, a lei brasileira de inclusão, a convenção da ONU de 2012, então, eu acho que o mais mais importante, gente, é ter a informação sempre à mão para mostrar para o gestor cultural. Aí tem o Bruno aqui, falando que no curso de design, se aprende que as pessoas não se adaptam aos produtos, os produtos que devem se adaptar às pessoas. É exatamente isso, esse é o princípio do desenho universal e da acessibilidade também, né, é a sociedade, os produtos, os serviços que têm que se adequar para receber as pessoas, então, é bem importante. E o uso, então, o seu curso de design, sua formação para fazer mais produtos acessíveis, tá bom? A Desiria aqui agradece. Aí a última questão aqui da Poliana, né, que pergunta como pensar o plano museológico sendo que a acessibilidade é uma das partes, é uma parte dos programas. poderia ser uma coisa transversal, como o museólogo responsável pelo projeto pode considerar isso? Com certeza, Poliane, Poline, desculpa, Poline, eu acredito que a acessibilidade ela tem que estar transversalmente no plano museológico e não só como um dos programas, né, esse seria um parâmetro ideal. Como a diretriz do plano museológico ela é definida pelo IBRAM no Brasil, né, pela legislação específica, eu acho que, assim, é o caso de enviar, né, mensagens para o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus, propondo, né, que a acessibilidade ela seja considerada em todo o plano museológico e não só como um programa específico, né, que a gente faz o plano museológico de acordo com a lei e vai da vontade de cada profissional que faz, né, o profissional consciente ele considera a acessibilidade transversalmente, mas como não está na cartilha, muitas vezes a gente precisa fazer o Beabá. Bom, acho que é isso, então, gente, respondi todas as questões, espero ter respondido, né, agradeço, peço desculpas por qualquer equívoco que tenha sido causado aí, né, na minha fala, enfim, e fico à disposição de vocês, né, a Clare fala aqui que o Museu do Prado tem 200 anos e tem aro magnético, não é uma relação diretamente o Museu do Prado ter 200 anos ou ter aro magnético, o que ocorre é que aqui no Brasil, infelizmente, né, por mais que a gente divulgue isso, nem todos os espaços, né, acreditam na importância do aro magnético, Clare, então, assim, é uma questão que a gente tem que lutar para que isso mude, né, e também aqui no Brasil a gente não tem tanta facilidade de adquirir aro magnético para espaços, não tem feito em grande escala, a gente tem protótipos, né, então, a gente precisa realmente de um desenvolvimento tecnológico do aro para que as pessoas usuárias de aparelho auditivo possam usufruir desse benefício, ok? Muito obrigada. Viviane, agradecemos imensamente a tua, a ter aceitado o convite, ter conversado conosco por uma hora, disponibilizado o teu tempo, eu acho que a gente pode medir, assim, o interesse pelo número de questões, que bom que o público foi tão ativo e levantou tantas questões, não temos realmente tempo para agora continuar, mas lembro que amanhã nós temos, continuamos com a nossa programação, é a fala amanhã com a professora Desirê, que também vai dar uma continuidade sobre essas questões, estão todos convidados, e amanhã cedo nós já temos as comunicações a partir das nove horas, deixei em algum lugar ali no chat o link para o acesso amanhã cedo, mas todas as informações da nossa programação estão disponíveis no site da Rede de Museus. Agradeço a presença de todo, imensamente a você, Viviane, muito obrigada. Eu que agradeço, Giovanna, obrigada. A gente vai mantendo a sala um pouquinho, caso as pessoas queiram pegar os links, alguma coisa, mas a gente vai já desligando nossas câmeras e agradecendo.